O que importa é você, Max! Eu sei disso, pai, acredite, mas ser artista é muito difícil, a gente não deve ligar a mínima pra opinião dos outros, mas no fundo o que queremos é que as pessoas gostem do que fazemos, não é? Sim, sim. Essa minha peça é sobre um escritor e a musa. Ela é uma mulher do tipo sedutora, gostosa, bem sexy, mas ela é cruel para o escritor, ela o mantente ao lado, distante de tudo, tudo o que ele mais ama, e de vez em quando ela trança com ele. Entendi. Não entendeu não, é uma metáfora. Ah, metáfora! É, e no final ele mata ela. Ele a mata. Sim, mas na realidade ela é sua esposa, percebe? Por causa de sua... Max! Pá, pá, vai! Sai!